Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sua escritora. Tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Romanos, capítulo 9, seguindo. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? O porquê me fizeste assim, e não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso, para a honra de outro, para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longuimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse conhecer a riqueza e sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentro de Deus, mas também dentro dos gentios, assim como também dizem os Zéias. Chamarei o meu povo, meu, ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada. E no lugar em que lhe disse, Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo, mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, ou remanescente, e o que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois, que os gentios que não buscamos a justificação vieram a alcançá-la todavia, a que decorre a fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha, de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica. Deus a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque a fim da lei é Cristo para a justiça e todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu para o homem, que praticaram a justiça decorrente à lei por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu? Isto é, para trazer ao alto a Cristo ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, quem se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, se é teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo? Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação? Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão aquele que não o creram, e como creram naquele de quem nada ouviram, e como ouviram se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Israel não pode alegar falta de oportunidade, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaia diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, mas presumo, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, um com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira, Isaías a mais se atreve, e diz, fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente, o futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Remoda algum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão